O vereador Adalto tem realizado uma grande força-tarefa para combater o descarte ilegal de lixo, principalmente nesse período de fortes chuvas. Há coisas que não combinam, exemplo, lixo e chuva. E as fortes chuvas que têm atingido a cidade de Osasco nos últimos dias são motivos de preocupação para o vereador Adalto, que é morador da zona norte da cidade. Autor de vários pedidos para limpeza na cidade, o parlamentar Adalto acredita na conscientização da população para que Osasco não sofra pelos estragos causados pelos lixos que são descartados ilegalmente. A nossa preocupação é a mesma preocupação do prefeito. O prefeito, esses dias, postou um vídeo fazendo um apelo à comunidade, à população, para que não jogue o lixo em lugares viciados, onde os nóia jogam, onde a população joga, passa com a sacolinha no carro e joga. Caso é esse que o nosso operacional fica mais na rua desentupindo o bueiro e limpando vielas do que é provavelmente dito, fazendo aquilo que tem que ser feito na cidade, devido a essa demanda de descarte muito grande que tem na cidade. Agora, na nossa região, lá na zona norte, o pessoal tem que trabalhar direitinho, feito a limpeza, coletando. A gente tem orientado muito a população. Mas, Gurupi, eu vou falar para você. Eu acho que o cidadão, não só Osasquinhas, que esse fato acontece em todas as outras cidades, vai melhorar quando começar a sentir no bolso. Porque a pessoa, a mulher vai na padaria, leva a sacolinha e joga em qualquer lugar. Vai na escola, leva a sacolinha e joga em qualquer lugar. Vai na farmácia, ou seja, saiu de casa, já é motivo para descartar o lixo doméstico, o lixo caseiro. Vários são os instrumentos usados pelo gabinete do vereador Adalto. Ele defende a informação como sendo a melhor arma. Através de indicações, ofícios, vídeos gravados que a gente coloca na nossa rede social, é só pesquisar aí Adalto Osasco, que você vai ver a imensidão de ofícios nossos, de demandas encaminhadas ao prefeito para que a população seja bem informada. Com um orçamento de quase 5 bilhões de reais, o parlamentar disse que teremos várias melhorias neste ano de 2023. Além do recapeamento asfáltico, o vereador Adalto pretende ver implantado no município o projeto de reciclagem escolar. Uma outra coisa importante também seria a respeito do recapeamento, né? Segunda, terceira etapa do recapeamento está chegando na cidade. Zona Norte vai ganhar muitas ruas recapeadas. Quanto ao futuro, eu quero reativar aquela reciclagem escolar. O projeto foi aprovado pela Câmara nas duas votações, foi para o prefeito e foi vetado para ser corrigido. E a gente vai reativar esse projeto aí para que as crianças aprendam a fazer reciclagem dentro de casa desde novinha. Se não é aquela velha educação em jogar o lixo na rua, vai continuar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí